Terminar a unidade, última aula da unidade 7, depois só a 8 e aí vocês acabam o ano. Aí é férias para todo mundo, aí é ano novo e tudo mais. Bom, vocês têm atividade no E-Class, que tem muita gente atrasada. Faça as atividades, relembrando mais uma vez, não adianta você mandar oi, tchau, fiz, carinha, joinha, desenho, não adianta nada. Faça as atividades, manda atividades, você não vai fazer nada. Qual? Oi? Você mandou a mesma atividade duas vezes. Qual? A de... a média mesmo. Não estou, agora ficou baixinho, não ouvi não. Eu não ouvi o último comentário. Eu só ouvi, mandou a mesma atividade duas vezes, aí não ouvi mais nada. A de frequência, aquela de frequência, você mandou ela duas vezes. Sério? Caramba. Bom. Aí você mandou uma oi, aí só manda ela de novo. Isso, manda de novo, no mesmo lugar, manda no... Manda a mesma lá de boa. Beleza. Bom? E aí, todos, bom dia a todos. Vamos começar, né? Porque senão a gente atrasa o barato aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela pra gente terminar a unidade, pra gente fazer. Só o bloqueio aqui, né? Pra não ter acidentes, nem ninguém rabiscando minha tela. Que eu não quero ninguém rabiscando nada. Pronto, pronto. Bom, é o seguinte, nessa unidade, vocês viram esporte, vocês viram verbos sobre esporte, vocês viram partes do corpo. Então, essa foi basicamente a unidade. Também vocês viram aqui de rapidão as frequências. As frequências, vou dar mais uma passada hoje, depois passar na atividade, tarefa, e hoje é muito fácil, tranquilo. Deixa eu pegar uma página em branco aqui, aqui. Frequências. Lá tenho sempre e nunca às vezes, então. Não sei se você tem aí, mas copia. Frequências. Que frequência. Frequências. E aí eu tenho lá todas elas. O always, se você viu lá, ele é o sempre. Usually. Deixa eu deixar o Vinícius entrar aqui. Usually. É o usualmente, ou quase todo dia. Usualmente. Often. É o frequentemente. Sometimes. Oxe, que sometimes é esse? Roubaram o meu T. É as. Vezes. Aí acrescenta esse aí, que vocês não têm lá. Hardly ever. Que é dificilmente. Rarely. Também não tem lá, acrescenta. Raramente. E aí chega o never, que é nunca. Então acrescenta essa lista aí, que vocês vão precisar dela, porque tem dois a mais aí, que não tem naquela listinha do livro. Então esses são os adjetivos de frequência. E aí, tem um monte de gente que tá sem energia por aí pela cidade, gente. Tá mal, tá mal, tá mal. Mas deixa aí, quando chegar ela entra aí e a gente vai fazer. Então, ó, frequência. Always, usually. Esse usually tá errado, vocês não falaram nada. Ei, vocês, hein. Só que eu não vou ter que apagar tudo, não. Eu vou só eliminar esse aqui. E vou colocar do lado aqui, ó. Vocês viram eu ter falado. Eita. Usually. É assim o bicho. Pronto. Often, sometimes, hardly ever, rarely never. Que aí na frente tem a tradução de cada um. Mas, o que vocês têm que tomar cuidado não é o que ele significa, mas sim como ele é usado na frase. Porque, por exemplo, se eu dar um exemplo aqui, vocês já vão perceber a diferença. I am never late. Eu nunca estou atrasado. She is always hungry. Ela está sempre com fome. They are usually at school. Eles estão sempre na escola. Não, não, não. Tá, beleza. Esses são uns. Agora, outros aqui. We never play baseball. They rarely go to the cinema. Mais um. Ai. Ai que que eu não usei ali. Always, usually, never. Hardly ever. Ai, hardly. Ever. Travel. Bom. Bom, eu fiz aqui alguns exemplos aleatórios. Mas, eu tenho certeza que vocês são bons alunos, bons observadores. E já viram que, às vezes, a frequência vai depois do verbo. Às vezes, a frequência vai antes do verbo. E agora? Como eu sei que ela vai antes ou depois? Você vai ter que identificar qual tipo de verbo. Se você olhar aqui, nesse aqui, ó. Esse verbo aqui. É chamado de verbo to be. Que é só isso que você tem que lembrar. Se você tem o verbo to be na frase, a frequência vai depois do verbo to be. Pronto. Agora, se você tiver qualquer outro verbo, a frequência vai antes do verbo. Então, cuidado com isso. Isso é pegadinha. Então, aqui, ó. Frequência. Depois do to be. E antes de qualquer outro verbo. Antes do verbo de ação. Então, é só o contrário. Lembre-se disso. A frequência vai antes do verbo de ação, de qualquer verbo de ação. Comer, correr, correr, cantar, pular, brincar, jogar, partir. Qualquer verbo de ação. Mas, ela vai depois do verbo to be. E o verbo to be aqui, nós temos só três. Que é o presente. Então, ó. O verbo to be. Is. Are. Am. Então, lembre-se disso. Se eu tô falando do verbo to be. Is. Are. Am. Olha aqui, ó. A e m. A frequência vai depois dele. Pronto. Isso é o que você tem que tomar cuidado. Só isso. Esse é o único lugar que ele tem pegadinha na frequência. O resto é só ver a tradução dela. Acabou. Porque na prova vem bem assim, ó. Vamos pensar um aqui. He. Blá, 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 blá. A pizza. Aí tá no parênteses. Nunca. E o verbo comer. Deixa eu só puxar aqui pra não ficar feio. E aí tem outra frase lá. Be. At home. Sempre. E o verbo to be. Mais uma lá. They. Much. But. E aí na frente. É. Sei lá. Raramente. E o verbo trabalhar. Work. E mais uma pra eu acabar. I. Blá, 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 blá. Asleep. Opa, maiúsculo não. Asleep. Verbo to be. Não. Ah, é. Nunca. Não, nunca não. Usualmente. E o verbo to be. Tá bem assim na prova, ó. É você que vai ter que se virar pra pensar e completar tanto a preposição quanto o verbo. Se essa aqui eu tenho ele e o verbo comer, eu sei que não é o verbo to be, porque não tá o verbo to be ali. Então eu já sei que a preposição combina com o de baixo. A preposição vai antes. Então, he never eats pizza. Porque a preposição vai antes do verbo. Mas essa aqui é a verbo to be. Então, he is always. Então a preposição já vai depois. Não adianta você colocar he always is. Não dá, não pega. Ou a de cima. He eats never. Também não dá. A de baixo, ó, o verbo é o work. Então já sei que não é o verbo to be. Se não é o verbo to be, ele vai seguir aqui, ó, antes do verbo a preposição. A preposição raramente é rarely e o verbo work. Então, ó, they rarely work much. Aqui, a do verbo to be. Se já está dizendo que é o verbo to be, combina comigo. I am. E a preposição usualmente. Usually. Então, ficaria assim. Porque eu tenho que saber qual é a preposição usar aqui nessa lista. E identificar. Se é um verbo de ação ou se é um verbo to be. Certo? Às vezes não traz escrito verbo to be. Pode trazer escrito apenas essas três palavrinhas, ó. Am, is, are. E você vai ter que saber onde colocar. Vou fazer um exemplo aqui. Uma outra aqui que eu poderia colocar na prova facilmente. Por exemplo. We, espacinho, are, espacinho, late. E aí coloco no parênteses. Cadê uma que eu não usei ainda? Free. Não, vou colocar a própria coisa. Often. Eu poderia fazer assim uma frase. E deixar você pensar e onde iria. Eu tenho dois espaços, mas só tenho uma palavra. E onde ela vai? Antes ou depois. Aí é problema teu. Eu poderia colocar outra lá, por exemplo, aqui. You. Espaço. 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 A movie. No parênteses. Sei lá. Always. Always. Eu posso fazer frases assim. Para você decidir onde colocar a preposição. Isso também é frase exercício de prova. Então, cuidado. Então, você tem que olhar. Às vezes, ó. Essa aqui, você olha, você vê aqui o verbo to be. Está aqui, ó. War é verbo to be. Logo, você tem que lembrar que a regra vai à preposição depois do verbo to be. Então, esse often, automaticamente, ele vai aqui. O outro vai ficar em branco, perdido lá. We are often late. Se aqui eu achei o verbo watch, eu não preciso nem saber que ele é verbo de ação. Mas, se ele não é verbo to be, eu sei que o always tem que vir aqui antes. E é assim a regra. E pronto. Não tem discussão. Se é verbo to be, a preposição vai depois. Qualquer outro verbo, a preposição vai antes. Pronto. Então, a frequência, sempre, às vezes, nunca, tal, ela sempre vai num local diferente. Depois do verbo to be, antes do verbo de ação. Isso você tem que ter na sua cabeça automático. Tem aluno que já faz e já repete tanto, e quando você lê a frase, ela fica esquisita. Por exemplo, he is always at home. He always is at home. Quando você lê he always is at home, nossa, não fez sentido legal, ficou feio. Tem aluno que já está acostumado, o ouvido já está treinado. Mas, se você não tem o ouvido treinado, lembre-se da regra. E a regra é uma só, essa aqui. Verbo to be. Aqui, depois do verbo to be, sempre. A preposição vai depois do verbo to be. A preposição vai antes do verbo de ação. Então, se você não lembrar desse nome preposição, pensa frequência. Frequência é legal. Ou, always, usually, never, sometimes. O nome não importa. Você tem que lembrar que essas palavrinhas aqui, elas vão antes do verbo de ação, depois do verbo to be. Pronto, beleza? E é claro, lembrar delas. Se eu coloco na prova, raramente. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é raramente? Eu não sei. Aí também não dá, né? Então, você tem que lembrar. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, rarely, never. Essas são as mais comuns. Tenho as outras, mas já deixo só essas como comuns, beleza? Isso é obrigação. Está de boa? Deixa eu apagar. Apagando em três, dois... Foi. Bom, explicado. Ó, e isso tudo está lá no livro de vocês, na página 97, ó. Está aqui, ó. Todas elas. Página 97. Beleza? Bom, na 98, eu quero que vocês façam para mim. A 11 e a 12, para a gente acabar. Mas eu vou mudar um pouquinho. A 11 fala do seu esporte favorito, fazer um acróstico. Fazer igual isso aqui, ó. Eu não quero que vocês façam acróstico. Esqueça o acróstico. Não precisa fazer acróstico. Eu vou fazer, para mim, frases com o esporte favorito. Só isso. Ou esporte do pai, da mãe, sei lá. A mim não importa. O que eu quero é que você use. Pode inventar a frase, pode mentir. Não importa. O que eu quero é que você use o esporte e a frequência. Só isso. Por exemplo, aqui, ó. I sometimes play volleyball. Pronto. Eu tenho uma frase que tem uma frequência e um esporte. Você vai fazer aqui para mim cinco frases. Com cinco esportes e cinco frequências. Só isso. Bora. Rapidão. Número 11. Cinco esportes. Cinco frequências. Não pode repetir. Val, sim. Oi. Os jogos, tipo, de computador, pode, tipo, contar como esporte? Um só, né? Não adianta te colocar, por exemplo, eu jogo Free Fire, eu jogo isso. Não, aí já vai um monte. Então, eu, às vezes, jogo Little Game. Pronto. Então, é para criar cinco frases aí? Cinco. Com cinco esportes diferentes. Eu não tenho cinco esportes, não. No caso de computador, pode ser uma frase só. Eu, às vezes, jogo Free Fire. Aí, acabou. Val, eu não sei sair de casa, Val. Hã? É só dentro de casa jogando Free Fire, Val. Eu não sei sair de casa. Ah, filhão. Você pode inventar a frase? O dia inteiro dentro de casa jogando Free Fire. Bora, bora, bora. Pode inventar. Escref. Craqueando mini escref. Por isso que eu falei que esporte está crescendo aí. Cala a boca, doido. Bora, bora, bora. Olha, ó. Aqui tem um monte de esporte que vocês fizeram. E também tem um esporte comum de todo dia aí. Pode inventar o esporte. O esporte não. Pode inventar a frase. Não precisa estar tudo verdade, não. Corre, corre. Bora, bora. Agileza. O que é isso? Tira o pé do meu almoço. 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 Vá jogar futebol, vá jogar vôlei, vá jogar queimada, vá. Eu só sei jogar futebol só de com o carro. Ué, mas o Betz é legal, é igual o Cricket. Cricket na Inglaterra é o Betz, filho. Paintball. Paintball. Eu posso falar de nome que é a queimada. Tá vendo a lei? Já começou no esporte. Fica falando esporte. Agora o cara quer jogar Minecraft a esporte. Agora travar o zap dos outros a esporte também, só pra avisar. É, filho. Travou o zap de um véio. Acho que o chup do véio tem um. Travar o zap de um véio. Bora, né? Tem cinco frases. Passar e pegar o número da pizzaria, véio. Eu tô ouvindo o telefone tocar. Eu também. É sim. Esgrima é esporte? Esgrima é. Racha de carro. Olha, você tá chavoso, hein, Valsy? Viu? O que é isso, hein? Chama. Pensa, né? Ô, Valsy, racha de carro é esporte? Toma vergonha na cara? Claro que não. Ah, pra mim é, porque é a mesma coisa que corrida, né? Ah, é corrida muito. Não, pode colocar car racing. Car racing é corrida de carro. Aí você não diz qual. Valsy, por mais que você não vai me dar-lhe uma taca? Oi? Eu esqueci como que... Como dirigindo bicicleta. Ride. Ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Thank you. Ride a bike. Bora, amigada. Tira o pé do meu almoço, do meu café da manhã. Valsy, pra mim, soltar pipa é esporte também, né, Valsy? Ó o outro, gente. É, fly a kite. Pior que é, né? Pior é que é. Esse dia eu não gostava nem de ficar em pé direito. Eu tava soltando muita pipa lá no Araçá. Aí meu pé, tipo, eu pisava em pedra. Aí meu pé começou a doer, porque eu tirava o chinelo pra correr, né? Porque correr de chinelo é ruim. Aí, eu falo assim, meu pé ficou tão dolorido que tava criando umas bolinhas de sangue. E soltar pipa, ó. Fly a kite. I always fly a kite. Pronto, já acabou. Pra mim tá de boa. Se você usar atividades... Muito bom. Se usar atividades diferentes, coisas diferentes, tudo bem. Mas eu jogo, eu jogo, eu já tomo vergonha. Ó o Caio com a redicando, menino. Bom, como é pessoal, eu só vou colocar aqui, play. Opa, foi esse play, não precisa de... Aí não sei se você vai usar. Soccer. Vôleibol. Tênis. Rugby. Vôleibol, já eu volto. Cricket. Aí, né? Basketball. Você pode usar qualquer desses esportes aí, é com você. Aí também pode ser play a kite. Swim. I never swim. Tá vendo? Aí é... Opa, swim com dois M, não. Pode ser eu solto pipa. João Benhanteiro. Rocket League, futebol de carro. Mas tem que ser a frequência. Eu sempre, eu nunca, eu azar. Eu solto pipa. Alguém já viu o Vals fazendeiro? Olha ele aí. Gaúcho! É o perro? Aqui tem muito, eu já tenho um chapéu. Só falta o gado e a fazenda. Só falta o... Só falta a fazenda com gado. Só falta o cavalão também. E o cavalão, o manga larga, machador. Bom. Ó, o Vals tá exigente. O Vals é raiz. O Vals não precisa de cavalo, não. Ele vai no boi. Professorzinho. Ele vai no boi. Ele vai no boi. Aqui é... É roça, irmão. Bom. No exercício 11, de boa. Pra acabarmos, no 12, você vai fazer duas frases pra mim. E aí você vai juntar tudo numa frase só. Essa minha você não pode copiar, tá? Pra jogar futebol, eu não sou goleiro, eu não vou usar as mãos, não. My feet and legs. I kick the ball. Pronto. Vals, nesse dia é pra você colocar em qual esporte você é bom? Não, não. Você vai usar dois esportes. Só que você vai dizer, ó. Nesse esporte que eu faço, eu uso tal parte do corpo. E eu uso tal verbo de ação aqui, ó. Pra jogar futebol, eu uso os pés e as pernas. E eu chuto a bola. Pronto. Aí você faz esse e depois outro, né? Igual a esse. Não, não. Esse é o meu. Você não pode copiar. Sim, eu não vou copiar o seu. Eu vou fazer um e depois tem que fazer outro, né? Pronto. Dois. Exatamente. Você vai fazer dois. Acabou. Aí você vai usar. Igual esse aqui que nós fizemos, ó. Da Érica, nós usamos aqui um monte, ó. A pessoa vai usar o esporte, o verbo e a parte do corpo. Só isso. Bora. Rapidão. Duas frases. Não copie a minha. Tem que ser as suas. Bora. Terminou aí? Acabou a aula, velho. Eu tenho uma tarefinha pra vocês bem pequenininha hoje. Vocês vão fazer a 11 e a 12 agora que vai ficar pronto. Vou deixar uma de tarefa e acabou o dia. Eu tenho uma tarefa e acabou o dia. Eu tenho uma tarefa e acabou o dia. Vamos lá. Tchau, obrigada. Não. Fica quieto aí. Não sai, não. Falar isso, eu tenho que fazer aqui a chamada. Ó, rapaz, eu vou sair também. Aí eu vou fazer a chamada ainda, besta. Vai, você vai levar pauta. Agressivo, hein, Val? O roxo, aqui é só na costela. Vou de voadeira. Só na base da paulada. Vou de voadeira. Lucas, Ana Luísa, Ana Luísa Lopes, André, Caio Moreno, Carlos Eduardo. Ô, Val, então a gente só fez essa página hoje, né? Tipo, aqui na correcção. Só a página 99. Graças a Deus. E aí acabamos. Meninos, deixa aí o e-class de vocês todo completo, porque senão vocês vão ter problemas. Ô, Val, eu vou fazer... Eu tô fazendo todas as tarefas de veículo. É que ontem eu fiz quatro matérias. E hoje eu vou fazer da sua. Português, matemática. E eu acho que só. Menino, eu só tô avisando. Não deixa acumular, que senão vão ter problema no e-class. Depois tu apoi em dia. E agora, chegou a semana de prova, aí fica na doideira. Depois logo o professor fecha, contou, lançou nota. Aí, enfim, já acabou. Pô, aí vocês estão enrolados. Ô, Val, você adivinha qual é a professora que posta mais tarefa no e-class? Velho, eu só... Cada aula eu posto uma só, pequenininha. É, vocês acreditam que eu não sei. Ó, é bem assim. A Rosângela passa uma todo dia. Só que a Josi, ela não passa. Ela passa, tipo, umas duas por semana. Mas quando ela passa, é pedrada. Porque, tipo, é um monte, um monte. Ó, mas se você... Pô, eu acho que quem tá mandando mais tarefa é a professora de história. Posta, tipo, quatro páginas todo dia a Rosângela. Sei lá. Toma! Quatro e três. Como é que é a Rosângela? É, exatamente. Ela é que mais posta tarefas. Enquanto o Val, se tem quatro tarefas, todos os professores têm mais ou menos quatro tarefas, ela tem onze. Erra. Não, velho. Eu também não sou ruim, não. Eu tenho coração. Erra. Bom, ó. Se você ver, a minha aula é sempre assim. A gente faz atividade da sala. Às vezes sobra uma de tarefa só. Aí você faz aquela e pronto. A Josi é assim. Um dia ela aposta, outra ela explica, outra ela corrige. Então, é bem assim. Na semana... Verdade. Aí a Rosângela passa, passa, porque português, velho, português também precisa. Português é brabo. É, é porque, tipo assim, a Josi só deve ter três aulas na semana. Três aulas na semana. Aí ela... É igual você falou. Agora a Rosângela não. A Rosângela tem mais ou menos todo dia a aula. Então. E português o conteúdo é maior, velho. Tipo, pra mim, tipo, eu... Olha, eu quero tentar explicar. Ela aposta, tipo... Olha, hoje ela não tem aula Zoom, mas ela podia postar tarefas. se ela quiser. Não, mas não pode. Ela só pode postar no dia da aula dela. Nós não podemos postar se for fora do dia da aula, da nossa aula. É proibido. Ué. É, velho. Não, não. Ah, eu já terminei. Não pode? Não pode. Se for fora do nosso dia, não pode postar. Mas a professora de matemática, ela posta segunda. Mas ela tem três aulas. Ela posta o dia. Ela explica no outro dia. E ela corrige no outro dia. Entendi. Então, ela é bem assim. Agora, se... Só pode postar se aconteceu um problema. Sei lá. Acabou a energia. Eu não consegui dar minha aula Zoom. Eu posso postar a atividade daquele dia. Mas eu tinha aula. Então, só posso postar no dia da minha aula. Se for fora desse dia, eu não posso. É proibido. A Rosângela tem aula todo dia. É, velho. Ô, Val, você acha que eu ouvi e acabei a aula? Opa, eu ouvi e acabei a atividade. Ei, ei, ei. Eu já terminei. Ô, Val, vale o riso, velho. Faltam dez minutos pra acabar a aula. Então, não, que ideia. Você tá quieto. Você tá estragando nossos... Ó, eu vou fazer mais um exemplo aqui. To play tennis... O que que eu uso? Ah, não. Para, para. I use my... Ixi, maiúsculo não, maiúsculo não. I use my hands. My fingers. Aham. Eu não vou colocar o pulso, que é melhor. My fingers. Wrists. Não, mas usa os dedos mesmo. My wrists. I hit the ball. Eu... Bato na bola. Deixa eu puxar aqui pra ficar uma linha só. Dá um tapa na bola, Rizmin. Olha aí, ó. Então, pra jogar futebol, usa os pés e as pernas e chuta. Pra jogar tênis, usa a mão e o pulso e bate na bola. Nossa, de graça isso, velho. Bom, 11 e 12, vocês tirem foto do livro de vocês e mandem pra mim. Do livro de vocês, né? Foto da minha slide, não. Esse cheireguinho mandou foto aí, eu só eliminei. Falei, esse tá fora. Então, deixa de preguiça. Não quero foto nenhum de print, não. É do sua atividade. 11 e 12 é tarefa. Ó, tarefa extra. Vocês vão traduzir pra mim esses dois esportes. Só isso. Vocês vão traduzir o Lacrosse e o Jayalai. Essa é a tarefa extra. Como é que é, Val? Você fala de novo. Vão traduzir esses dois esportes pra mim e pra português. Só isso. Só? Só? Então, vocês me devem hoje. Tradução da 98. Beleza? Tradução da 98. E exercício 11 e 12 da 99. Acabou. Essa é a tarefa de hoje. Só, somente só. Beleza? Tranquilo? Diz, diz, galerinha. Sussa, velho.